Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada. Nesse vídeo eu vou trabalhar sobre o edital do concurso da Petrobras, que vai acontecer agora no dia 23 de março, 24 de março. E mesmo sabendo que está um pouco em cima da prova, eu quero compartilhar aqui com você um material próprio que eu desenvolvi e que pode facilitar, pode tornar mais prazerosa a absorção do conteúdo que vai cair nesse edital. E eu gostaria de começar essa análise, essa apresentação, primeiro comentando mais sobre como esse tipo de conteúdo é trabalhado pelos cursinhos e professores tradicionais que tem aí no mercado. Por quê? Porque eles frequentemente cobram esse tipo de conteúdo da mesma maneira como as bancas cobram na prova, que frequentemente é a letra da lei. Então, por exemplo, nesse concurso vai cair muito a lei 13.303 de 2016, que é chamada de Lei de Responsabilidade das Estatais. E logo no começo do conteúdo, no artigo 29, ela informa que até valores de até 100 mil para obras de engenharia é dispensada a licitação. E para valores de até 50 mil para outras compras de serviços e alienações, não precisa de licitação. Para que serve uma informação como essa? Você dificilmente vai utilizar essa informação para quase nada, ou você não vai saber onde registrar essa informação se você for apresentado dessa forma para esse tipo de informação, conteúdo. Agora, se eu te apresentasse de uma outra forma, onde eu te contasse a história de uma das estatais mais importantes do Brasil, que foi fundada há mais de 70 anos, e que ela cresceu até o ponto de abrir o seu capital na Bolsa de Nova York. E hoje é uma empresa global, com investidores do mundo todo. É a 17ª maior petrolífera do mundo. Ela tem a 7ª maior produção de petróleo hoje no mundo, batendo recordes um atrás do outro. E ela tem um faturamento anual que é maior que o PIB de muitos países. E não são países pequenininhos, não. São países como Moçambique, Madagascar, que são populosos como estados tipo Minas Gerais. Então, e ricos em minerais, inclusive. Então, não é pouca coisa esse tamanho econômico que a Petrobras possui. Ela realmente é uma gigante, uma das maiores empresas do mundo avaliada em meio trilhão de reais. Isso é muita coisa. Então, isso dá uma noção para a gente por que é importante saber essa lei. Agora, tem também um lado histórico disso, que a abertura de capital da Petrobras na Bolsa de Nova York tem um histórico antecedente que, ou melhor, a criação da Lei de Responsabilidade das Estatais tem um histórico que foi decorrente justamente dessa abertura do capital na Bolsa. porque, para poder ter o seu capital e suas ações negociadas em mercados internacionais, como a Bolsa de Nova York, a Petrobras tinha que jogar dentro de certas regras e que não estava exatamente jogando. Por quê? Porque o governo brasileiro, como acionista majoritário, definiu os preços e isso contradiz a norma da Bolsa, que é a empresa visar o lucro. Mas, além disso, foram constatados escândalos, escândalos não, casos de corrupção e que estavam ligados a empreiteiras que formavam cartéis com empresas de fachada. Então, com isso, eles faziam contratos superfaturados e aí surgiu essa lei 13.303 após o impeachment da presidente Dilma endurecendo a possibilidade de influência política sobre uma empresa que tem capital negociado na Bolsa de Nova York. e, portanto, tem investidores do mundo inteiro. Então, quando você tem uma noção desse tipo de coisa, você compreende melhor a importância dessa informação. O que está em jogo com essa informação, que é justamente a estrutura legal que fundamenta a forma como tem que funcionar a operação da Petrobras e também explica por que esse concurso vai cobrar tanto esse conteúdo e por que está abrindo também tantas vagas. Porque após essa mudança, essas mudanças que aconteceram na Petrobras por exemplo, a privatização da BR distribuidora criando a Vibra é uma das mudanças que a empresa sofreu para se tornar mais eficiente para reduzir também seu endividamento porque aí ela pôde concentrar mais no que ela tem de especialidade que é a extração de petróleo a produção mesmo em águas profundas. Isso é uma coisa que a Petrobras tem liderança. E também agora ela está investindo mais em refino. E isso também é uma coisa que cabe a uma petroleira fazer. Agora a distribuição do petróleo como acontecia pela própria distribuidora BR isso realmente era um excesso de verticalização da empresa que ia da plataforma de petróleo em alto mar até o posto de gasolina tudo sob o controle de uma única corporação que ficava sob o controle do presidente da república. Então esse tipo de coisa não estava também fazendo mais sentido até para o momento histórico já não dá mais para ter corporações desse porte e aí a Petrobras passou por essas mudanças pagou muitos dividendos porque se tornou uma empresa mais eficiente focou mais na produção aumentou mais a produção e passou a praticar preços internacionais que foi um tema bastante debatido na eleição de 2022 e essa questão do preço também é uma questão que está em torno aqui dessa realidade do porquê que a Petrobras está tanto fazendo esse concurso como porquê que aconteceu todo esse período político na história do Brasil e da Petrobras e porquê que a Petrobras hoje vem batendo recordes de produção porque ela passou por reformas e passou a seguir mais essa política de gerar retorno para o investidor como toda empresa com capital aberto toda a SA precisa fazer e aí graças a isso hoje o Brasil está entre nos top 10 países em produção de petróleo com um potencial de subir muito mais ainda nos próximos anos e se tornar aí quem sabe o quarto maior produtor de petróleo do mundo ultrapassando o Canadá e isso é uma ótima notícia para nós brasileiros aí é relativo porque a gente viu que muito desse lucro que a Petrobras passou a ter não tem só a ver com a produção que ela hoje consegue fazer mas com o monopólio de preços que ela exerce no Brasil mas não podemos ignorar que com isso ela vem gerando bastante renda para os cofres do governo ou seja, arrecadação para o governo poder investir em serviços públicos a Petrobras é a sétima maior produtora de petróleo no mundo hoje e tem um faturamento anual que é maior que o PIB de países como Moçambique e isso é simplesmente impressionante porque a gente está falando de um país uma república africana com 27 milhões de habitantes e que também produz petróleo e gás mas não tem ainda a capacidade industrial para ter uma produção desse nível top 10 como a Petrobras tem então é incrível que uma companhia brasileira possa sozinha gerar um PIB maior um faturamento anual ou seja, uma produção total anual porque é como se a gente olhasse aqui esse retângulo que é a pauta de exportação do Moçambique ou seja, seria um quadro como esse aqui mas muito mais com muito mais elementos onde só esse quadradinho que é o referente a petróleo e gás que a Petrobras está produzindo seria muito maior que tudo que um país com 27, quase 30 milhões de habitantes produz e a Petrobras tem somente 50 mil funcionários segundo a Wikipédia já considerando os que vão entrar nesse concurso então não é impressionante que 50 mil pessoas conseguem produzir tanto quanto quase 30 milhões de africanos isso eu acho incrível e então diz aí pra mim é ou não é muito diferente você estudar agora a letra da lei dessa lei de responsabilidade das estatais agora que você sabe quão rica e quão grande é a Petrobras pra você entender um pouco mais porque que é necessário um controle rígido sobre esses recursos porque quando você tem muito recurso você tem muito muita muita coisa a ser cuidada então você precisa ter mais procedimentos mais rigor no cuidado dessa montanha de recursos pra que ela não se perca e também pra poder estar bem com as as linhas de governança exigidas pelas bolsas mundiais onde a Petrobras tem negócios tem papéis negociados né principalmente a bolsa de Nova York né então existem lá rankings de 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 protocolos industriais tipo ISO 9000 né e específicos da área de petróleo e tudo mais e a gente poderia dizer que se a Petrobras não estivesse na bolsa e não estivesse vamos dizer assim jogando o jogo que todas as grandes petroleiras jogam a gente poderia hoje ter uma gigante petroleira toda sucateada como aconteceu com o caso da Venezuela né então por um lado se por um lado o Brasil é abriu muito a a influência política é do da nossa política interna dos nossos preços internos pro mundo quando abriu capital na bolsa de nova iorque isso até levou a a presidente de uma sofrer impeachment porque ela entrou em conflito ali com é com as regras da né da bolsa do do estado mais rico dos estados unidos né é então ao mesmo tempo que que a gente perdeu um pouco de soberania de poder definir os preços internamente como a Venezuela faz e e a gente perdeu um pouco dessa dessa também os royalties da educação né que seriam direcionados do petróleo para a educação como a presidente queria nessa época então isso é uma perda realmente trágica para o futuro para os jovens do Brasil mas em compensação para o estado brasileiro como o maior investidor da Petrobras para o governo federal ter uma companhia desse tamanho que arrecada e gera lucro e paga dividendos é muito bom é muito importante então por esse outro lado é muito importante para o Brasil também ter a Petrobras funcionando de acordo com a lógica de mercado gerando lucro pagando dividendos para o estado em primeiro lugar como como maior acionista né e e isso é um lado positivo aí dessa dessa abertura de capital é e também a gente tem uma empresa é que é sem sombra de dúvida uma das é petroleiras mais respeitadas no mundo e isso é porque ela é uma empresa competitiva né então no site da Petrobras inclusive se fala aqui sobre os os valores né que a que a empresa defende é e é sutil aqui que só uma vez aqui na na parte de propósito se fala essa palavra de competitividade mas essa palavra a gente sabe que na história recente da empresa foi o que norteou né foi o que principalmente dentro da dentro do mercado de capitais a Petrobras se tornou um papel extremamente competitivo e extremamente bom pagador de dividendos né até o finalzinho do governo Bolsonaro aí agora durante o governo Lula a coisa tá meio que tentando equilibrar um pouco o que foi no passado antes no período do Partido dos Trabalhadores e o que foi no período Temer e Bolsonaro Bolsonaro mas é uma empresa que agora é muito mais muito melhor avaliada no mercado de capitais porque se tornou mais competitiva e então sabendo disso agora você sabe quanto vale cada um desses conhecimentos que serão cobrados na nesse edital principalmente nessa ênfase que eu estou aqui abordando que é da minha área de administração então noções de contabilidade conceitos objetivos e finalidades da contabilidade receitas despesas custos resultados administração tributária noções de administração planejamento estratégico tático operacional administração da qualidade gestão por processos atendimento ao cliente conceitos de logística gerenciamento da cadeia de suprimentos gestão de compras estratégia de negociação seleção e avaliação de fornecedores gestão e fiscalização de contratos sustentabilidade na cadeia de suprimentos gestão de transporte de cargas gestão de estoques e almas xerifados tudo isso é o as especialidades que a Petrobras precisa ter domínio para ser competitiva nesse grande mercado mundial que é a Bolsa de Nova York onde ela tem ações listadas então quem faz e passa no concurso da Petrobras está jogando na série A do capitalismo porque está jogando dentro de uma equipe que joga na maior bolsa do mundo então isso é muito mais objetivo vamos dizer assim objetivador do valor do conhecimento que você está absorvendo agora você sabe que o conteúdo que cai nesse edital faz parte de um império é o que mantém em pé é o que faz funcionar um império de meio trilhão de reais e que tem uma receita bruta anual que tem uma produção anual maior que o PIB de mais da metade do mundo se fosse acho que mais da metade não pouco menos da metade mas se fosse um país a Petrobras seria o 15º país mais rico do mundo aqui atrás da Georgia acima de países como Moçambique como eu falei Madagascar que mais muitos países famosos que a gente não sabe muitos países europeus ricos também mas em geral a maioria deles ilhazinhas que são espalhadas pelo mundo tem um mundo mais ou menos uns 100 países que são essas ilhazinhas mas não deixa de ser notável que a gente tem uma empresa que o valor de mercado dela é 3 vezes o PIB da Bolívia um país 3 vezes o PIB do Paraguai quase o dobro do PIB do Uruguai que não são países africanos então isso torna possível torna seu cérebro mais faminto por todo esse conteúdo que cai no edital e assim você pode fluir muito mais e desempenhar muito mais nessa prova então é assim que se faz a decupagem de um edital usando tabuleira jogada e gamificando o desafio que você vai enfrentar então é isso pessoal espero que esse conteúdo ajude vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau